Uau, você pode seguir sem o seu destino Lembranças dizem muitas coisas que eu não quero ouvir Momentos que a gente pensa o que foi que eu fiz Eu só quero te esquecer, deixar de amar você E eu estou conseguindo, eu acho Espero que você também ache logo outro alguém que te suporte Uau, você pode seguir com a sua vida agora Uau, você pode trilhar sem mim o seu caminho Uau, você pode seguir com a sua vida agora Uau, você pode seguir com a sua vida agora Lembranças dizem muitas coisas que eu não quero ouvir Momentos que a gente pensa o que foi que eu fiz Eu só quero te esquecer, deixar de amar você E eu estou conseguindo, eu acho Espero que você também ache logo outro alguém que te suporte Uau, você pode seguir com a sua vida agora Uau, você pode trilhar sem mim o seu caminho Me arrependi, mas já passou Não lembro mais o que rolou e agora eu vou seguir mais sem você comigo aqui Talvez eu vá sofrer, mas sei que vou te esquecer E hoje eu cuido de mim mesmo que eu fique só no fim Me arrependi, mas já passou, não lembro mais o que rolou E agora eu vou seguir, mas sim, vou ser comigo aqui Talvez eu vá sofrer, mas sei que vou te esquecer E hoje eu cuido de mim mesmo que eu fique só Oh, você pode seguir com a sua vida agora Oh, você pode trilhar sem mim o seu caminho Oh, 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 oh Tchau, tchau.